Quem é mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente dele e disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante do reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a esses pequeninos que criam em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para esta pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar. Deixar vim a mim os pequeninos, disse o Senhor. Hoje eu quero mostrar para vocês o que estão fazendo com as nossas crianças. Presta atenção neste vídeo. Essa boneca linda, de aniversário da tia. Ela veio com essa roupinha. A boneca é uma menina, né? Veio com um vestido. Nada na caixa identificava coisa diferente. A criança tem seis anos de idade. Quando ela foi tirar a roupa da boneca, que ela tem costume de tirar, dar banho, brincar, olha o que... Aqui a boneca está sem a calcinha. Olha o que a boneca tem. Ela tem o pupil e ela tem o ânus. A criança? Olha só. A criança de seis anos de idade, tem vinte dias que ela ganhou essa boneca, ela está totalmente perturbada. Agora, todos os homens que ela vê, ela pergunta para a mãe se tem o leuco, se tem o leuco. Aí a mãe explica que homem tem o leuco, que mulher tem o leuco. E ela fala, não mãe, você esqueceu da boneca? Seis anos de idade. Essa boneca é brasileira. Eu olhei aqui. Ela não é chinesa. Ela é da... Aqui, a marca dela. Ela é um produto brasileiro. Olha só o absurdo que estão fazendo com as nossas crianças. Olha só o absurdo que estão fazendo com a cabeça das nossas crianças. Você que é pai, mãe, presta atenção nos seus filhos, pois é a coisa mais importante deste mundo. Que pração!